Aplausos Quando fazem qualquer tipo de iniciativa, é importante as pessoas, de uma vez por todas, e quero já dizer-lhes que isto não é uma iniciativa porque vai haver eleições em outubro. Já vamos com esta, é a quarta iniciativa, maio, mês de fã. Portanto, o mais difícil já foi feito, agora interessa que estas iniciativas se mantenham. Mas lógico que as pessoas só têm vontade, só ganham ainda mais vontade de fazerem mais e melhor se tiverem a recepção por parte do público. E porque hoje a informação é escassa, eu peço-lhes para que dentro das possibilidades de cada um ao verem os cartazes da Junta, visitando a página oficial da Junta, a página do seu Presidente, depois indiquem à família, aos amigos, porque não deixa de ser desolador uma iniciativa desta natureza, com artistas de grande qualidade, estarmos só nós. Mas lá está aquele vereditado, só faz falta quem está, não é? Vocês são o melhor público do mundo. Por isso é que vieram, entenderam que os artistas, o Executivo da Junta, merecem o apoio, por isso estão cá. Muito obrigado a vocês. Aplausos Aplausos Para você estar aqui do novo verdadeiro. De ao ao vídeo, ao ao ao, com a opção de visão e tudo. Aplausos também para o Sr. Camargo, Amargo e Amargo. Aplausos Acontece hoje, vai acontecer a eleição de valio, quase nem é necessário o som. Porquê? Porque estes imóveis estão preparados, têm uma acústica fabulosa, mas até nisso primaram. A freguesia primou, o Sr. Presidente primou. E como tal temos aqui uma equipa que é comandada pelo Rui Silva, uma equipa com staff fantástico, para que tudo que tenha a ver com o espetáculo possa existir. Para eles também, os responsáveis pelo som, um aplauso. Muito obrigado. Quem começa o Levo Amado, agora há todos os caminhos, é um caminho muito complicado. Há aqui uma senhora na sala que eu vos gosto de falar. Eu sou uma alérgica, minha amiga. Eu gosto de falar. Mas houve uma outra senhora, que fez questão de a convidar a Ana e trazê-la, porque gosta de falar. Vocês já conhecem quem entrou-se? Foi a senhora professora, não é? Eu, o Lália, não gosto de falar. Vamos batizar a Eu, o Lália, hoje, na Canção Nacional. É aquela senhora que está ali. Que bragonha! Só deste Joaquim Ferreira que consegue fazer estas coisas. Mas vai seguir daqui com um sorriso, com alarma, com o canto do olho, com o conga, e por isso lá. Então, o Lália, o Lália, vai melhorar esta carta favorita. Depois, uma forma de um pouco mais... Já chega... ... que as fontenas já vão contar. E... ... isto tanto gosta de... ... que este período, porque... Eu pedi-lhe a responsabilidade de Sérgio Fado para apresentar a Favista, englobar o Maio Neste Fado da Fraguesina de Cresneiras, Lessa Paulinho de Infos. Vou-vos apresentar a essência do Fado, exclusivos, na ditada coloqueza, Marco Correjo. Depois de termos um jovem, que nós estamos a ter, vamos dizer, os fantásticos, que não havia de poder chamar para ser, e de poder limpar de Sérgio Fado. Um jovem que eu tive muito prazer de o ter, muito tempo, numa casa que ele havia levado, e hoje veio encontrar, até porque hoje era a joelha, mas as técnicas dos seres humanos hoje estão bem, e, então, ela surpreendeu-me. Vão-te mandar um jovem que tu gostas muito. E pronto, e ali está. O Sérgio Rocha. Trabalhou comigo um ano aqui. Mas porque ele era pequeno, não podia trabalhar à noite, porque eu tenho que me mandar embora. Vamos homenagear. Ele também era sempre um dos convidados, como sabe, nos meus espetáculos. Será também para o futuro, mas por motivos de força maior. e eu não direi de saúde. Porque nós estamos sempre dependentes de além de Deus. As coisas acontecem quando muito de nós, mesmo contamos, mas acontece a todos, infelizmente. mas não quis deixar de estar presente neste espetáculo, até porque mora aqui a 100 metros. E eu quero agradecer-lhe a presença dele, e quero homenageá-lo com a vossa ajuda, sobrejamento conhecido, o homem da carteira de desprezo, entre outros fatos, chama-se Mário Rui. O homem está acompanhado. O homem está acompanhado, também não falha. Lá está. O presidente tem feito agora, com muito tempo, à família, mas a esposa faz questão de o acompanhar em tudo que ele precisa. Mas eu não tinha por aqui, e eu peço um forte aplauso também, as pessoas que estão aqui. Como é que pode ser? O que são aquelas pessoas aqui? É verdade. Uma, duas, três, o menos. Eu descubro estas coisas todas. É verdade. Vamos abrir, com um querido amigo, também morador desta traguzia, e que eu tenho o privilégio de apresentar há 100 e 100 anos. É verdade. Fizemos quilómetros, quilómetros, quilómetros. Ele, para além de um estranho interno, é um ser humano lindo, 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 e que cria ambientes fabulosos, fabulosos. É verdade. Mesmo em momentos menos bons, está lá, e ele consegue dar aquela volta para que as pessoas, por alguns momentos, esqueçam desses momentos menos bons. É um ser humano sensacional, meus amigos. Sente exprimor para ninguém. Mas é um interno fabuloso. Comigo canta. Sempre. Sempre que eu tenho a oportunidade, ele está sempre a cantar comigo. Chama-se Arlindo de Oliveira. 痠. Ah ói. Ah ói, meu Deus. ____щ ____$ Ah, olha. e. A CIDADE NO BRASIL 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 Nascido, criado e está connosco, Miguel Ribeiro, que está ali. Obrigado, Miguel Ribeiro. 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 Quero um forte aplauso para o senhor Ribeiro. Obrigado. Obrigado, Miguel Ribeiro. Obrigado, Miguel Ribeiro. Manuel Granja. Obrigado, Miguel Ribeiro. Eu é que informei o Manuel da situação de saúde desse nosso amigo. Dizemos que nós vamos estar sempre com ele para tudo aquilo que ele necessitar, acima de tudo em termos psicológicos, que é importante. o antigo presidente, que ele teve que abandonar na presidência, do rancho paroquial que faz. Para o meu querido amigo, para o nosso querido amigo em comum, José Manuel, um grande abraço. Boa tarde. 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 Música Era assim, tinha-se olhado, a mesma graça ao mesmo ar, corada da mesma cor. Música Aquela visão que eu vi, quando eu sonhava de amor, quando em sonhos me perdi. Música Aquela visão que eu vi, quando eu sonhava de amor, quando em sonhos me perdi. Música Toda assim, o portal tivo, o semblante pensativo, e uma suave tristeza, Música Que por toda ela descia, como um véu que lhe envolvia, que lhe adoçava a beleza. Música Como um véu que lhe envolvia, que por toda ela descia, que lhe adoçava a beleza. Música Música Era assim, o seu de falar, Música Engenho em quase lugar, Música Tinha o poder de arrasar, Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 No dia a seguir Chegou lá o oficial dia Virou-se para ele E o oficial tinha De manhã passava E ia fazendo a pergunta aos doentes Aos maltares estavam doentes de cama Só que ele não tinha medo das doenças E nunca se aproximava Então fazia a chamada Sempre assim de longe Então pegava no papelzinho na mão E da porta da enfermaria Começava aos berros Número 1 O que é que tu tens? E o rapazito lá ao fundo Na cama doente Amoróides Com o que é que tu curas? Ele com uma pincelada de mercúrio Qual era o teu maior desejo? Era ficar bom A seguir Número 2 O que é que tu tens? Amoróides Com o que é que tu curas? Uma pincelada de mercúrio Qual era o teu maior desejo? Era ficar bom E ele toca a escrever Número 3 O que é que tu tens? E ele Amoróides E ele Temos que despedir o cozinheiro Só pode Com o que é que tu curas? Ele com uma pincelada de mercúrio Qual era o teu maior desejo? Era ficar bom E por aí fora Chega o número 180 180 O que é que tu tens? Inflamação na garganta Com o que é que tu curas? Ele com uma pincelada de mercúrio Qual era o teu maior desejo? Era ter um pincel só para mim Não é fácil, não é? Não é mesmo fácil Há um humildito chega a casa Mãe, mãe Mãe Lá na escola Dizem que eu tenho os pés muito grandes Oh filho, não ligo São eles a pegar contigo Tá, agora vai à garagem E tira as sapatilhas Que o pai quer estacionar o carro É o teu mãe Oh mãe, oh mãe, oh mãe Oh mãe, oh mãe Oh filho, calma O que é que tens? Oh mãe Olha, acerte, por favor Não, como é que sabes? Fala a cantar que não gaguejas Ou ia ao ai E o pai foi atropelado Uma paróquia Estava em crise Não, a paróquia de Gifã Estava infelizmente E quero Iajudar O que é que eu vendia? Ele, pá Mas pronto, está bem Leva lá duas bíblias para venderem Ele, eu, eu Eu, eu Obrigado Então a malta saiu para vender as bíblias À noite Chega a primeira pessoa Sem bíblias Diz o padre Então, hã? Vendeste as bíblias todas? Ele, não Eu não vendi Mas o gago vendeu as duas que tinha E veio buscar as minhas E levou-as Está bem Chega mais outra pessoa Então Diz ela, sapato Não tenho bíblias Então vendeste as todas? Não O gago vendeu as bíblias todas que tinha E veio buscar mais E as pessoas iam chegando Ninguém tinha bíblias Mas ninguém tinha vendido bíblias Só o gago é que tinha vendido as bíblias Quando chegou o gago Pá, não estou Quantas bíblias? Iiii 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 Vendi Iiii Iiii Vendi tudo Vendejo tudo Agora, então, para perceber Como é que tu Com essa dificuldade a vender Conseguiste vender as bíblias todas? Iiii I, iiii Iá Ia, ii Ia faç Ia faç E abriu-me A porta Embriu-me a porta E eu dizia E está interessado em comprar uma Bíblia ou prefere que eu a leia toda até o fim? Agora bem, estou para terminar, ao fulano saiu de um café com uma cardina que nem era bom. Então a polícia faz-lhe uma operação stop, manda a bufar ao balão e o balão acusou 2.45. E o polícia não tem mais nada, mostrou. E ele olha e diz, e eu se aguarda, e 3 menos 1 quarto a minha mulher vai me matar. Não abuso. O carro vai ficar apreendido e o senhor vai para a esquadra porque isto é crime grave. Só quando o polícia está a preencher as coisas, há um caminhão que a fazer a curva, tomou e espalhou a mercaderia toda pelo chão. Bem, o polícia ficou ali uma grande confusão e o polícia tipo, e como é que eu vou resolver isto agora? O nosso homem diz, olha, vá fazer a sua vida, meta-se no carro e apanha-se na alheta, que eu tenho problemas maiores para resolver, mas não beba mais. E o homem, o bebo não tem marado, mete-se no carro, casa. No dia a seguir, acorda com a mulher a dar-lhe porrada com a vassoura. Se eu bebo, se gasta outra vez, bebo da casa, gasta o dinheiro todo em vinho. E ele acorda, e eu, mulher, tu estás parvo, o que é, mano? Tu já chegaste outra vez, bebo do seu bebo? E o homem diz, olha, vou te encher a tua parrada. E o homem diz, olha aí, vamos lá, como é que tu sabes que eu cheguei bebo se fostes passar a noite à casa da tua mãe que está de cama e só chegaste agora de manhã? Nem é preciso estar em casa para ver que tu chegastes bebo do. O que é que se está a fazer o carro da GNR na nossa garagem? Melhor e melhor! Melhor e melhor! Melhor e melhor! Ar ore! Música Música Música